Estamos de volta no campeonato do Feira 10, estamos com Helder Helder, 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 Helder não, Helder Você estava ali, não quis dar entrevista, focado no jogo Perdeu de 1 a 0, virou, foi com os cantos, passou de fase e agora está na final Esperar que o Bahia de Feira, que eliminou na verdade o Fluminense E agora está na final para ser campeão E você convidou a equipe do TV Feira Show para estar aqui no Feira 10 com você Nesse ano 2019 para 2020 Bom dia a todos, TV Feira Show Já foi feito o convite e você está aqui com a gente Na verdade vai ser o começo de uma trajetória A gente vai formar uma parceria com quem Deus Porque a nossa associação, como eu falei antes, está crescendo Como é a nossa associação? É a Associação Pirâmide do Feira 10 Recursos próprios ou recursos públicos? Recursos próprios, recursos dos familiares É isso que aqui eu não chamo de sócio, aqui é todo mundo na família São familiares Já tinha falado, e é por isso que está dando certo Porque a família, Deus abençoa, e sempre vai para frente É isso que está acontecendo com a gente Chama a galera de Feira e Santana aí, faz um convite para vir aqui para quem está na final, domingo agora, dia 15 Já está todo mundo convidado Nossa nona final do campeonato da Associação Pirâmide A partir das nove e meia da manhã Bahia de Feira e Véia Depende Vai estar fazendo essa nona final Estão todos convidados, sinto-se Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, esse pessoal aqui Esse cara aqui marcou muito aqui do... Eu que tive que marcar muito Vem cá, vem cá, vem cá Você estava marcando ele ali, estava dando de 1 a 0 e deixou empatar e ainda perdeu nos campos. E agora? Rapaz, futebol... Por favor. Meu nome é Eric, mas... Futebol é assim, se não ganhar, perde. Então o time do Bahia Prêmio jogou bem, o jogo foi disputado, foi honesto, isso que vale. Associação aqui, como ele mesmo se curtiu, é a família, a gente respeita isso que é bonito em campo. Eu vi, Deus interrompeu, eu vi isso. Eu realmente fui bem tratado, viu? Ninguém me conhece aqui, não é isso? Obrigado, viu? Um abraço à TV. TV Feira Show. TV Feira Show. Tamo junto, sempre tá aqui. Venha presente, seja sempre bem convidado. Quem você quiser, vem pro jogo aqui, a galera aqui é massa. Eu vou trazer minha voz de 91, não é chata, mas eu vou trazer. Mas traga, traga, pode participar. E assim, o jogo foi de igual pra igual. E a pênalti não é considerada derrota, o jogo foi empatado 1x1. Eles tiveram sorte, ganharam nos pênaltis, pênaltis sempre é costume de luta, loteria. E eles foram felizes, Deus abençoe ele com essa vitória maravilhosa, passaram pra próxima fase. E parou, vamos, tamo junto aí de novo, pra poder jogar. Botafogo é isso aqui, é família, e vamos lutar. Todo ano, ano após ano, e eu tô torcendo aí pra o Bahia Prêmio ser campeão. Tá agradecido, viu? Obrigado. Obrigadão. Falou, devera, foi o show? Pronto, vamos lá, vamos mostrar a torcida aqui no papo. Deu, 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 fala aqui com, 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 não, eu gosto de justiça. Olha o matagista aqui do Fluminense, um abraço. O seu nome, Teipa? Antônio Constantiano Santos. Conhecido como, olha pro vídeo ali, dê, dê um tchau, galera. Valeu, galera! Eu gosto de justiça, né, de mostrar, dê, dá uma, gosta. Pega a tua mão, ó, já. Presidente do Botafogo. O presidente do Botafogo. Mas você, rapaz, dando um a sério, deixou esse cara aí, meu irmão, empatar e depois vir lá nos cantos. E aí, meu amigo? É. Seu nome? César. Sim, César. É assim, é... Primeiro, eu quero agradecer a Deus, porque a equipe do Botafogo é uma equipe muito forte, superou, né? A gente teve algumas, a gente perdeu alguns jogadores por motivo de lesões, como hoje mesmo joguei lesionado, quis fazer uma frustração, né? Mas eu sabia que a equipe do Verde Bremer era uma boa equipe, entendeu? Quando eu tinha dito, o campeão sairia de Botafogo e Verde Bremer, porque eu sei a força do Verde Bremer, é um time com jogadores bem qualificados, entendeu? E de alta estrutura, né? E estrutura, com certeza. Eu tô aqui, olha o meu tamanho. 1,65m mesmo. É, jogo de gigante. Jogo de gigante. É assim, é, quero dar parabéns à minha equipe, que foi uma equipe que o tempo todo superou a dificuldade, entendeu? Vamos virar pra pôr, vamos mostrar aqui a torcida também, né? A equipe do Verde Bremer que vem com uma torcida também imensa, né? Foi bonita. Mas o importante é a organização do nosso campeonato, entendeu? Que tá de parabéns à direção, entendeu? Eu tô aqui com o presidente também da associação, que vem fazendo um trabalho muito bonito, e quero parabenizar a equipe que vai ser a campeã, né? A campeã, né? Que pode puder ser a campeã. Ou o Bahia de Feira, ou... Mas isso aí já é opinião, ele como torcedor, viu? Eu como torcedor, como... Já vou ter que ligar pro vídeo ficar muito grande. Não, até porque eu tenho... Se não ouvir, o vídeo fica grande. Eu sou o compadre dele, né? Meu irmão também, né? Meu irmão também, eu joguei contra duas pessoas queridas de família, entendeu? Com certeza, então... Galera, estão todos os convidados, certo? Dia 15, de hoje a 8, a partir das 9h30, vem prestigiar o campeonato da gente. E o Botafogo vai estar presente também. Torcendo, fui! Ao vivo! Já que são fãs no TV Verde Show, fui! Se não...